Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. E às 11 horas da manhã aqui em Brasília, a Receita Federal vai anunciar o esforço estratégico de combate à fraude no imposto de renda de pessoa física. Logo mais às 10 horas da manhã, no Rio de Janeiro, o Banco Central vai lançar nove moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nesta etapa serão uma moeda de ouro, quatro de prata e quatro para circulação comum. As moedas de um real entrarão em circulação pela rede bancária e parte delas será vendida em embalagem especial para colecionadores. Ao todo, até 2016, serão lançadas 36 moedas comemorativas aos Jogos. Daniela Almeida, direto do Planalto.